O senhor, em governos anteriores, sempre teve a maioria na Câmara. Dessa vez, o senhor não tem a maioria. O que muda na relação com o Legislativo? É uma novidade até, né, Miron? A gente mesmo perdendo o prefeito, sempre... Titu conviveu com a gente lá na Câmara também, sempre tínhamos a maioria. Mas eu acho que o diálogo, sempre que possível, e vamos tornar isso o máximo possível, ele deve permanecer. É aquela história, Miron, nenhum vereador, por mais experiente que seja, por mais novato que seja, o que é bom para o município, com certeza, votarão. Então, o que nós temos que fazer? É explicar para os vereadores, olha, está aqui um projeto, é por isso, por isso, por aquilo. A sua necessidade. Clarear, botar o secretário da pasta ali para uma explicação, botar o jurídico nosso, o jurídico da Câmara, explicar o porquê daquele projeto. Eu acho que é assim que nós vamos construir. Fazer reuniões, diálogo. Agora, se empurrar goela abaixo, é muito difícil. Então, tem que ter o diálogo. Vamos procurar, e muitas vezes é difícil, e a gente se deparava muito com essas questões, independente de prefeito, tem situações de projeto que são de hoje para amanhã. Muitas vezes você não consegue planejar uma situação de um projeto com um tempo que a Câmara precisa e gostaria de ter para estudar. Muitas vezes é de hoje para amanhã. Então, esses talvez requerem uma explicação melhor, mais rápida e mais convincente. Aquele que é um trâmite normal, eu não vejo que a Câmara também terá muita dificuldade. Então, vamos trabalhar com diálogo, acima de tudo. O diálogo tem que ser em qualquer, com o meu secretário tem que ser assim. Não adianta eu querer lá exigir, empurrar goela abaixo. Não, ele tem que entender, ele tem que comprar a minha ideia, ele tem que comungar dessa ideia para ele poder fazer um bom trabalho. E na Câmara, a mesma coisa. Vamos nos reunir, o nosso líder, vamos dizer assim, também tem que fazer esse trabalho de interlocução bom. E nós não vamos nos furtar de dar tudo que é informação que a Câmara precisar. É normal isso.